Vou revelar uma dor que sinto Peço aos amigos que prestem atenção Já tive um lar, mulher e filhos Hoje só me resta recordação Já fui amado e já fui querido Já fui feliz como vocês também Hoje estou velho e bastante cansado Sei que a morte não demora a ver Meu velho pai não existe mais Minha mãezinha e nem meus filhinhos Os meus irmãos que criamos juntos Morreram todos e eu fiquei sozinho Sei que meus dias já estão findando A minha vida está chegando ao fim Sou obrigado a conformar com a sorte Porque a morte já chamou por mim